Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemáticas e hoje a gente vai corrigir mais uma prova feita pela Unesp em 2020. Eu estou um pouco sumido daqui do YouTube, mas não é por isso que você não pode estudar, né? Tem bastante conteúdo bacana aqui no YouTube. Muita questão, aulas teóricas e tudo mais. Por que eu estou sumido? Tem muita novidade chegando para vocês aí, então eu tô dando um gás para produzir muito conteúdo para você que quer estudar, para você que quer passar em concurso, para você que quer atingir os seus objetivos. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigado por assistir o Matemáticas. Indica para os amigos, isso ajuda bastante o Matemáticas a crescer e atingir mais e mais pessoas a aprenderem matemática e raciocínio lógico de uma forma bem tranquila. Fechado? Não deixe de ativar as notificações e se você não é inscrito, dá aquela credibilidade aqui, inscreva-se no canal, tenho certeza que vai valer a pena, ok? O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas. Dá uma conferida, tem bastante conteúdo legal e eu tenho certeza que vai ter muito passatempo para você. Acredite, tem muita questão aqui no YouTube. Essa questão também eu vou deixar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a primeira questão dessa prova, ok? Foi! E aí conseguiu resolver essa questão? Essa questão, apesar de o enunciado ser grande, a resolução é rápida, mas é a parte de interpretação que muita gente me pergunta como trabalhar isso. Não tem jeito, tem que resolver questão, tem que interpretar, tem que saber a língua portuguesa para a gente conseguir entender o que o enunciado, ou seja, o que o examinador quis passar para a gente. Então, bora resolver. Dois em cada três brasileiros acreditam em fake news. E aí tem a fonte de onde foi tirada essa frase. Com base na informação publicada, é correto afirmar que o número de brasileiros que acreditam em fake news sobre vacina corresponde do número de brasileiros que não acreditam é quanto? Então, a pergunta do problema, vamos ver aqui primeiro, né? Então, a pergunta do problema é a seguinte, é correto afirmar que o número de brasileiros que acreditam em fake news, então, esse cara, os que acreditam em fake news sobre vacinas corresponde, a base vai ser o quê? Do número de brasileiros que não acreditam. Então, do número de brasileiros que não acreditam. Então, a gente está de olho nesses dois números. Pelo enunciado, a gente vai tirar aqui, dois em cada três brasileiros acreditam em fake news sobre vacinas. Então, o total são três brasileiros. Total, nós temos a galera que acredita em fake news e a galera que não acredita em fake news. A galera que acredita, qual que é a proporção? Dois em cada três. Então, a galera que acredita são dois. Como a pesquisa são três, então, a galera que não acredita é um. Então, é dois para um. Beleza. Agora, vamos ver no enunciado qual que é a pergunta, né? O número de brasileiros que acreditam em fake news sobre vacinas corresponde do número de brasileiros que não acreditam ainda. Então, a gente está de olho no dois em relação ao um aqui. Esse dois corresponde é o que do um? Ele é o dobro, né? E isso está na alternativa D. Então, o gabarito da questão é letra D. Então, acontece o seguinte, essa questão foi mais teórica do que de matemática, mas não deixa de ser uma questão legal para a gente aprender a interpretar a questão, interpretar os dados e seguir nos nossos estudos, ok? Se você gostou da resolução dessa questão, dá aquele joinha, compartilha com os amigos. Agora, se você ficou um pouco perdido, é só voltar ao vídeo aí. Peço desculpas na minha lozinha aí, está meio desconfigurada, problema de comunicação aí com o computador e a lousa e tudo mais. O importante é você aprender a resolver. Fechado? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!